O pavilhão municipal de Póvoa de Varzim viu o ABC abrir o marcador com um parcial de 2-0. Pedro Portela fez depois o primeiro dos Leões num contra-ataque rápido. Logo depois, Martim Costa voltou a colocar a igualdade no marcador. Salvador Salvador assistiu Diogo Branquinho para a reviravolta verde e branca. Kiko Costa fez mais tarde o sexto para a formação de Alvalade. Diogo Branquinho gostava de mão quente e atirou para os três golos de vantagem. 8-5 era o resultado com metade da primeira parte já decorrida. O décimo golo leonino chegou através de Pedro Portela que converteu um livre de 7 metros. Cinco golos a maior para os Leões aqui. Com o 15-10 de autoria de Kiko Costa, ele que fechou a primeira parte em 16-12 com um remate de verdadeira classe. Edi Silva deu continuação ao bom momento o leonino. Diogo Branquinho fez o vigésimo golo do Sporting, com cinco golos a manterem as distâncias entre as formações. A maior diferença até então surgiu por João Gomes ao 32-21, 11 golos a maior para os Leões. Pedro Portela assinalava aqui 100% de eficácia nos 7 metros. Pedro Martínez fechou as contas leoninas com o 37-25. A pito final com os Leões a carimbarem a passagem à final da supertaça com o 37-26. A derradeira final está agendada para este domingo às 15h.